Globson divulgação oficial Daí que a saudade entra Daí cê vai pro bar beber Bebindo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrido cê vai me ligar Ligando não vou te atender Não vou te atender você vai chorar Chorando cê vai perceber Quem nunca me esquecerá Não, não, não me esquecerá É que a Zezinha é pai E o beijo nem compensa Que os pega é pai E o corpo até dispensa Daí que a saudade entra Daí cê vai pro bar beber Bebindo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrido cê vai me ligar Ligando não vou te atender Não vou te atender você vai chorar Chorando cê vai perceber Chorando cê vai perceber Quem nunca me esquecerá Joga, joga Bebindo você vai lembrar Lembrando você vai sofrer Sofrido cê vai me ligar Ligando não vou te atender Não vou te atender você vai chorar Chorando cê vai perceber Jogar cê vai perceber Quem nunca me esquecerá Não, não, não me esquecerá Cheva aqui o repertório mais gostoso do Brasil No dia que cedeu a louca Quis uma vida louca Dispensou minha boca Quis largar de mim E por incidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci que eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E quando você sorri você aperta o olho Eu nem lembro que o seu endereço Era em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostei de ouvir Henrique e Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 999135887 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Que coincidência Você por aqui A mesma padaria Que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci E eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto E quando você sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço Era em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gostei de ouvir Henrique e Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 999135887 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Esqueci que o seu telefone Esqueci que o seu telefone Eu nem lembro de você Boletinho, boletinho, boletinho Sai de mim, ô tentação Porque esse cidadão Sempre cai na sua lábia E acaba na sua casa Dá em cima de mim que eu vou acordar Põe na boca o canotinho, morde e me olha Me convida pra ir embora E espera a minha resposta Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Tá em cima de mim que eu vou acordar Põe na boca o canotinho, morde e me olha Me convida pra ir embora E espera a minha resposta E espera a minha resposta Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Toda vez que me vê Toda vez que me vê Toda vez que me vê Quando me querem beber Se quer me pegar toda vez que me vê Se quer me pegar toda vez que me vê Quis viver na ilusão Quis viver na ilusão O vazio que deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí Talvez meu bem Você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí Talvez meu bem Você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei Me amei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Segue seu caminho que eu vou Em busca do meu Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá outra vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor O amor jamais serei O amor jamais serei com você Com você Com você Com você E acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Segue seu caminho Segue seu caminho que eu vou Segue seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá outra vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor O amor jamais serei com você Com você Com você Ah, 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 ah O melhor do repertório Sabe quando a gente terminar um relacionamento Me sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade de Samuel Wendt Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrei em batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho humor incompatível Oi, Valde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a Eva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Valde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a Eva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Eu já morrei em batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho humor incompatível Oi, Valde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a Eva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Valde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a Eva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Na volta de amor e carinho Cerveja, cachaça e devião Eu me segui no seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Seressa do Alvinho E sobre a mente O meu erro é diferente Eu vou se passeando sem roupa na minha mente Alcoólicamente Eu fico carente Dá vontade de pegar na mão do passado e trazer presente Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama E te deixar Então se quer fingir que superou Beba Eu falo que de saudade Esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois Que eu viro uns gole Me foge Eu pedi o que não tô nem aí Olhando seus stories Mas a pessoa que eu viro depois Que eu viro uns gole Me foge E o olho que jurou Que não ia chorar Escorre e morri Tô evitando Toma cerveja Porque cerveja lembra De quem te ama E te deixa Então se quer fingir que superou Não beba Eu falo que de saudade Esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois Que eu viro uns gole Me foge Eu pedi o que não tô nem aí Olhando seus stories Mas a pessoa que eu viro depois Que eu viro uns gole Me foge Eu falo que de saudade é esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole me fode Eu pedi o que não tô nem aí olhando os seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole me fode E o olho que jurou que não ia chorar Me escorre Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca E já que cê não quer sair como ruim a história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta E já que cê não quer sair como ruim a história Então fale aí Que a culpa é nossa Sucesso maior e maraíza Tá no repertório do reino Vida Produções Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Beija minha boca E já que cê não quer sair como ruim a história Então fala aí Então fala aí Que a culpa é nossa de ser ter traído De ser ter mentido De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que a culpa é nossa Já que cê não quer sair como ruim a história Então fala aí Já que cê não quer sair como ruim a história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser ter traído Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se tô tarde, eu vou ter que engolir sequer essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando a sota é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casão agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casão agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando é foda E tem amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando a sota é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um ex-casão agora A gente só não foi pra sempre por um triste Namorando ou não Namorando ou não Eu fiquei com uma pessoa Eu beijei uma solteira pessoal Foi sempre a tensão e traição Eu beijei uma solteira com a aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no amor Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim que nós dois depois de hora e um pouco E o que? Você vem me buscar Só mando um torrindo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de DR Igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre a tensão e traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no amor Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim que nós dois depois de hora e um pouco E o que? E o que? Você vem me buscar Só mando um torrindo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de DR Igual dois fugitivos Você vem me buscar Só mando um torrindo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de DR Igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Esquema 7, volume 6 Vem safadinha, vem comigo Vem dançar É no balanço desse som Que eu vou te conquistar Eu vou Eu vou Eu vou te pegar Vou sim Vou sim Vou fazer bem direitinho Preste atenção Que agora vou te ensinar Se joga pra direita Se joga pra esquerda E se preparem Agora pra mexer Quero ouvir Desce, 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 desce até o chão Mexe, 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 mexe o poposão Desce, desce, mexe, 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 mexe o poposão A rocha na da doce do lado A esquema 7 Fazendo ao vivo o melhor do forró Se eu vou por quase tudo Que me parceiro irá Forró Esquema 7 Se eu vou por quase tudo Que me parceiro irá Sonhei contigo Me quero chamar Seus olhos meus Eu sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Se eu vou por quase tudo Que me parceiro irá Sonhei contigo Me quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Viver sem você Não dá Como fazer Pra suportar Essa solidão que me sufoca Não dá pra aguentar Simbora 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 Maravilhosa E mais sucesso Essa vez nós gaste Vai baixar comigo aí Simbora Eita Pisa na força o menino Esquema 7 Hoje eu quero chamar Hoje eu quero chamar Todas as mulheres A na cabeça E a mulher que não tem homem Por favor Chega pra cá Coloca no bucho meio Que começa a chamegar Vem se liga nessa dança Esquema 7 Vai tocar E gacha E gatinha Gacha 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 Agora vence Sobe 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 Ô mulher da peste Agacha Gacha 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 Agora vence Sobe 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 Ô mulher da peste Nos pios Dos seus cabelos Eu quero Me enrolar Esquema 7 Ao vivo pra você E a pancada é essa Simbora Eu nunca pensei em nosso amor Termitar Simbora Parece loucura Se você me deixar O meu coração Jora louco pra se ver Não dá pra esconder Essa paixão Chugante Mas Eu não sei Fingir Alô Massa Forra Zona De todo Meu Brasil Esse é o musical Esquema 7 Gravando Nosso sexto CD Pra você Dançar E a pancada é essa Simbora Quando a gente chega No meio do salão Agitam a galera Tirando o pé do chão Vire, mexe e vai Só nessa condição Jogando as mãos pra cima E bate na palma da mão Bate na palma da mão E deixe um bobozão Balance a cabeça E vai descendo até o chão Bate na palma da mão E deixe um bobozão Balance a cabeça E vai descendo até o chão E um abraço especial Mocinho Casar Edmilson E Miguel Alves Que mais sucesso Alguém pra você Oh oh Esquema 7 Columbre 6 Você se come Nada Vamos chegar Às vezes saio Na noite Bari, 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 bá Tomando umas e outras Bari, bari, bá Tocindo umas garotas Bari, bari, bá Isso é chique, é nota 10 Aí no fim de semana Eu caio na zoeira O que eu sou O que eu sou O que eu sou Nota 10 O que eu sou O que eu sou Nota 10 Aí eu faço Um, 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 um No cavalo de pau E no certinho Mas eu dou moral Pra ninguém O que eu sou Nota 10 Puxa-se fora E safa-lê Setor vazão Esquema 7 Ao vivo Columbre 6 Balançar Até o chão Até o chão Vai, 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 vai Essa é pra cá De descer até o chão Comigo assim Sim, ó Ela vem Querendo dançar Imagina o problema Que vai dar Chegou de mim E sai arrebalando Sem parar Todo mundo agora Está querendo me apopar Se liga Vem gajinha Que aqui só tem animal Olhe do seu lado Já tem um cara de pau E se você provoca Não pode nem reclamar Desse jeito Nem eu posso aguentar Você com medo E o sucesso continua Oh, oh É esquema 7 Columbre 6 O show está começando O povo já está chegando É, vamos pra dançar O forró tá animado Ninguém vai ficar parado Vem se vale Vem pra cá Vem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar Colado Se dá bom demais Samponeiro Cuxa o pole O canco estila Não dá mole Vem para o dia clarear Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima Que o corró tá bom demais Ó, tá safadinho Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Viajar no teu prazer Tá gostoso Tá animado Coladinho com você Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Viajar no teu prazer Tchaná, tchaná, tchaná Vem mexendo Vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso Meu amor Tchaná, 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 tchaná Vem mexendo Vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso Meu amor Eita, safonera coca do Rio Alô, meu vídeo E mais sucesso ao vivo Forró Esquiva 7 Vem dançar comigo No volume 6 Sim, bora Tava sozinho na noite De boa de frente Encontrei você Logo me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração é acendeu Tava sozinho na noite De boa de repente Encontrei você Me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração é acendeu Te amo demais Só você me faz viver Só tenho paz Quando tô com você Minha Deus Eu te amo Te amo Te amo E esta canção Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Estou comigo Vou ficar com ela Eu te amo Mas a sua falta Comigo Na cabeça e do mundo